Olá, bem-vindos de novo ao canal do Lusso, em Tala Comics, o meu nome é Hugo Jesus, hoje vamos fazer aqui um vídeo um bocadinho diferente, estamos nos estúdios Som Norte, que são os estúdios que fazem dubragens para a cinema e televisão, muito para a cinema de animação e séries de animação, mas também para a imagem real, para cinema, televisão, canais, streaming, e vou falar com o cofundador e diretor do estúdio, o Jorge Paupério, também conhecido como o narrador da Locomotiva Tomas, e vai ser uma conversa muito agradável, espero que fiquem por aí, não se esqueçam de deixar gosto neste vídeo, deixar os vossos comentários, seguimos nas nossas redes sociais todas, entrar no nosso canal do Discord, estou cansado de dizer as coisas todas, mas agradecemos sempre o vosso apoio, obviamente, já sabem também, podem seguir nos podcasts em formato áudio, através de plataformas como o Spotify, a Apple Podcasts, a Google Podcasts, os podcasts chamam-se a entrevista possível com o que é este o caso, e também temos a paranoia coletiva, portanto, bora lá conhecer um bocadinho aqui os estúdios e falar com o Jorge. Então eu estou aqui com o Jorge Paupério, que é um dos cofundadores e diretor aqui do Som Norte, é uma das minhas vozes de referência da minha infância e da animação, e foi uma grande surpresa quando vim cá fazer uma gravação para o trailer do Central Comics, que vocês já devem ter visto, quando deparei-me e vi, reparei que esta voz era do Norte e não uma voz de um estúdio de Lisboa, que é onde se concentra as grandes artes em Portugal. Jorge, eu sei que fiz poesas antes, recorda-se o mais antigo que eu tenho, acho eu, foi com a animação da Ana dos Cabelos Ruivos, que o marcou bastante, que eu gosto muito, mas imagino que deve ter começado muito antes disso. Lembras-se qual foi o seu primeiro trabalho de fotografia? Sim, o meu primeiro trabalho, e que foi o primeiro trabalho aqui no Porto, foi em 1986, uma coisa que se chamava Jimbo, que era um avião pequenino, que tinha muitos precalços em todas as aventuras, caía várias vezes, mas ninguém se magoava, e aquilo eram episódios de 5 minutos, e como foi o nosso primeiro trabalho, digamos, de toda a equipa, aquilo demorou muito tempo a fazer cada episódio, e de 5 minutos demorava uma eternidade. Eu agora olho para trás e digo, incrível o tempo que a gente demorava a fazer aquilo. Enfim, estávamos a começar, isto foi em 1976. A Ana dos Cabelos Ruivos já foi 2 ou 3 anos depois, em 1990, sim, 1990, e foi um êxito na altura. Nós chegávamos à televisão e tínhamos viúdos lá na RTP, à espera de nós, para pedir autógrafos, para saber como é que continuava a história, e aquilo foi maluco. A Ana dos Cabelos Ruivos é uma adaptação de um livro de sucesso, de uma série de livros, a animação, não sei quantos episódios tiveram, mas passou várias fases da Ana, era até como professor e tudo. Já não sei qual era a personagem, não sei se era o pai, se era... Não, eu fazia o narrador, contava a história, e depois não era o pai, era um amigo do pai, se não me engano. Já não me lembro, já me recordo. O pai acho que era Jorge Mota. Ok, Jorge Mota, que foi quem fez o nosso trailer. Exatamente. Também é uma voz de oferecer, e Jorge Mota que foi a minha esposa que escolheu como voz para o nosso trailer, que gravámos aqui, e eu agradeço imenso à São Norte pela disponibilidade de gravar aqui o trailer. Eu acho que essa animação até passou no Agora Escolha, da Vera Roquete, onde quando se escolhia dois programas entre a E-Team e o MacGyver, as pessoas telefonavam e estava a passar exatamente isso, que era a Ana dos Cabelos Ruivos. E eu vi aquilo, eu consumi aquilo. E é das produções mais antigas que eu vi. Sei que fez muita coisa, sei que fez, por exemplo, que é o narrador, que já não é da minha geração, mas é o narrador do Thomas, a Locomotiva Thomas, que também teve, e não sei se ainda continua a ter episódio. Continua, mas agora eu fiz mais de, sei lá, eu fiz as sete primeiras séries, cada série tinha 22 episódios, 26 episódios, portanto, fiz mais de 150 episódios disso. Agora, há uma nova versão do Thomas, que também está a ser feito aqui, mas que já não tem nada a ver com a produção inicial, e pronto, e a animação é completamente diferente. No início... É digital agora, é feito por computador, no início era com maquedos. Exato, e não é só isso. Na altura, as primeiras séries, era uma única voz a fazer as personagens todas e a narrar tudo. Portanto, era uma vez, o comboio, não sei o quê, e aí apareceu o Thomas. Ah, e tal, e bem apareceu o Thomas. E era apenas dado pela interpretação, é que se dava as diferenças, as diferentes nuances de interpretação. Curiosamente, este desenho animado foi produzido e realizado, e produzido e feito, originalmente pelo Ringo Starr. O Ringo Starr, que era ele que narrava os Beatles. Exatamente. Portanto, teve a honra de dar a voz portuguesa do Ringo Starr dos Beatles. Exato. Um Beatles português. Ficado, ficado comprido. Não sei se também trabalhou nos Cavaleiros do Zodíaco. Sim, mas isso, por aí, já não me lembro bem, já foi há uns aniversários. Já não foi aqui, foi na altura, não foi na Ação Norte, porque trabalhou anos na Ação Norte, já fazia dobragens antes do estudo. Não, foi ainda na Ação Norte, não foi aqui, mas foi nas outras instalações. Nós começamos por trabalhar num estúdio que era em Passos Brandão, que ainda existe, que é a Numerica. Em 1986, estivemos lá até 1990, mais ou menos. Depois, em 1990, então, criamos, fundamos o estúdio aqui e viemos para aqui. Sobre o estúdio de Passos Brandão, aconteceu uma história muito curiosa. Aqui, em 1986, quando a RTP decide fazer dobragens de desenhos animados, e decide porquê? Porque apareceu o sistema de vídeo em Zomatics, em 1982, 83, e que tornou a produção de dobragem barata. Porque antes, quando era em filme, a produção de dobragem em Portugal era muito cara, porque tinha de se cortar o filme, transformar em takes, portanto, em 200 bobinos, que eram 200 takes ou 300 takes por filme. Portanto, e dava uma trabalheira terrível, e não havia indústria em Portugal, portanto, não havia, havia muito pouca gente que fazia. Havia apenas um estúdio em Lisboa, que era a Nacional de Filmes, que fazia. E quando apareceu o vídeo, então, eles decidiram começar a fazer dobragens. Então, curiosamente, na altura, encomendaram um estudo a uma empresa estrangeira, não sei que nacionalidade era, sei que não era portuguesa, para descobrir que estúdios é que em Portugal tinham possibilidade de fazer dobragem em um matic, e então, esse estudo concluiu que havia um estúdio, um estúdio em Passos Brandão, que foi para onde nós fomos, e outro, tirando de Lisboa, um em Passos Brandão, e outro em Santiago Compostela, que eles achavam que era Portugal. Quase que era, quase que nada. Então, pronto, viemos aqui, a RTP veio para aqui, uma altura estava cá o Mário Viegas, os produtores da RTPs contactaram o Mário Viegas para arranjar uma equipa, o Mário Viegas sugeriu uma série de atores que estavam cá, entre eles eu e Jorge Malta, que fomos escolhidos, na altura, pelos produtores da RTP para dirigirmos a primeira equipa de dobragens, e foi assim que nasceu, em 1986, a dobragem aqui em Portugal. Depois estivemos nesse estúdio, até 1990, mas esse estúdio, na altura, começou a ter voos que ainda hoje tem. Há um estúdio que gravava desde os Chutes até a Vitorino de Almeida, portanto, numa dimensão já estratosférica, quase, para o panorama musical português. E, portanto, não quer dizer que nos tenham empurrado o estúdio por fora, mas sugeriram que, se calhar, era melhor nós arranjarmos uma outra via, porque eles tinham altos voos e tinham, e concretizaram esses voos. Pronto, então aí decidimos, se calhar está na altura de fazermos um estúdio, nós, eu e Jorge Malta, e mais algumas pessoas juntamos, e pronto. Mas aqui dá para gravar música, aqui neste estúdio? Deu, deu, agora já, claro, fazemos só o primeiro álbum do Pedro Brunhosa, Viagens a Pantes Metais, com o Marcelo Parker, e com o Pedro, claro, foi gravado aqui na Sonal. Ah, não sabia. É, foi. Não sabia, curioso. Olha, fiquei feio. Por acaso, gosto bastante do início da carreira do Brunhosa, depois não gosto tanto, mas gosto do fã, de Viagens e o primeiro álbum, o segundo, gostei bastante, e o Marcelo Parker é fundamental. O Viagens foi um álbum gravado, acho que foi dos primeiros álbuns em Portugal a serem gravados de uma forma não sequencial, e acontecia uma coisa muito curiosa durante a gravação de Viagens, que era os fãs do Pedro, que ele já tinha muitos fãs, na altura as pessoas, se calhar, não sabem isso, mas quando ele gravou o Viagens já era uma enfim, uma estrela em ascensão aqui no Porto. Então, muita gente me perguntava, então, como é que está a ser o álbum do Pedro? E eu disse, pá, não sei pá, eu só ouço, tá feito, tem que seguir, tá feito, tem que seguir, 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 tem que seguir. Portanto, eu acho que ele gravou a parte dos metais toda, sem eu ter ouvido uma única música completa, tanto só ouvido, depois quando o álbum saiu, ele disse, ah, isto é assim. A final é bom. A final é gira, isto é muito bom. A final é gira. Não, isto é muito curioso. Por acaso, eu tive uma banda de garagem, na altura do Grunge, estava na moda nos anos 90, era vocalista, e fomos gravar uma maquete, e ia a um estúdio, é fraquinho, assim, no Porto, ali perto do Stop, mais ou menos, e o diretor lá, a única pessoa que eu conheci do estúdio, que só se gravava, foi aqui que gravou a primeira maquete, os Blind Zero. Os Blind Zero foram aqui, só sabia dizer isso, o som saiu péssimo, a na mesma, mas pronto. Mas foi o que se arranjou por pouco dinheiro, por pouco que tínhamos na altura fizemos uma maquinha entre todos, e foi o que se arranjou. Achei curioso, estava-me a falar das dobragens não serem caras, ou não se conseguiu fazer antes do vídeo. Realmente, da minha infância, eu lembro-me de ver séries como o Conan, o Rapaz do Futuro, veio em japonês, entretanto foi dobrado, mas o vi mesmo em japonês. A primeira vez que passou a ser tarugas ninja, veio em inglês, eu tinha 5, 6 anos, e tinha que ler legendas, e habituei-me a ler legendas muito cedo, portanto, agora os crianças têm realmente essa facilidade de ter tudo em português. Eu, por acaso, subi agora ao Super Mario, ao cinema, fui ver a versão legendada, porque só pude vir à noite, e as versões dobradas só iam até uma certa hora da noite, ou até às 7, depois à noite já só via a versão legendada. O que é que acha dessa? Acha que é a opção correta, visto de não colocar as versões dobradas também à noite? Isso com muito ao fim de semana. Exato. Eu acho isso um disparate e acho que em Portugal há um fundamentalismo exagerado contra a dobragem. Nos anos 90 houve uma guerra, quase, de aqueles que defendiam a dobragem afincadamente, os que defendiam a legendagem afincadamente. Eu acho que neste momento há espaço para tudo, não é? Aliás, nós vemos, e o streaming está a dar um exemplo incrível a esse nível, é que temos a versão original, temos a versão dobrada, temos a versão dobrada em várias línguas, temos a versão legendada, temos tudo e depois cada qual escolhe o que quer. Eu acho que essa será a opção correta. Em relação ao cinema, acho que se seguíssemos o exemplo mundial, já não digo europeu, é que é mundial, sabe nós é que não fazemos isso, é mundialmente tem várias salas com versão dobrada e depois uma ou duas salas com versão legendada. Pronto, nós cá, como estamos habituados ao contrário, faziam ao contrário, tinham várias salas com versão legendada e uma ou duas salas com versão dobrada e acho que deveriam oferecer a versão dobrada. Exato, 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 exato. São estudos até ao fim, tudo dobrado. Mas pronto, os produtores acham que não. Eu acho que, e não é por acaso, estão feitos vários estudos, mas quem sou eu, pronto, estão feitos vários estudos a esse nível, não é por acaso que Portugal tem uma porcentagem muito reduzida de espectadores de cinema. É das mais reduzidas do mundo. E porquê? Porque afunila muito, quer as pessoas que queiram, quer não, afunila muito o espectador. Isto é, o espectador, depois dos 50, 60, a não ser que tenha tido uma prática muito grande de leitura, ir ao cinema já começa a ser uma amassada porque a legendagem é muito rápida, porque não, não sei o quê, e já desliga. E quando se é muito novo também desliga. Portanto, aquela noção de filme de família, do Spielberg, para toda a gente ver, para toda a gente se envolver e curtir, perde-se um bocado em Portugal, porque é legendado. E isso faz com que, de facto, o nosso público mantenha a dimensão que tem em todos os países do mundo. que é o filho vai ver o filme, acha piada, porque fala a irmã mais velha, que às vezes acha piada e fala ao pai, às vezes fala ao avô, e depois vai a família toda a ver o filme de Spielberg e toda a gente lida, e o nome dos espectadores é muito elevado. Isso é importante o quê? Para sustentar a indústria, não é? Claro. E cá em Portugal, pronto, temos esse problema. Eu, por acaso, venho de uma geração que tinha tudo legendado, como eu já disse, quando começou a aparecer a dobragem, fui-me habituando, mas a imagem real eu realmente não gosto dobrada. Quando na TV apareceu havia novelas e séries dobradas e achava aquilo horrível, nunca me habituei a... Portanto, a imagem real. Na animação não me importo nada. Depois tive um filho e comecei a ver... Eu via o Shrek sem... Aí ia sempre ser uma versão legendada. Ver o Shrek e não ver o burro sempre o Eddie Murphy era um disparado para mim, pronto. Quando tive um filho, reabituei-me outra vez à dobragem. Eu ia com ele ver os filmes dobrados e agora, mesmo com ele adolescente, se tivesse sessões do Super Mario dobrada, nós íamos ver a sessão dobrada. Até porque estamos muito mais atentos à imagem. Exatamente. E porque na animação é mais fácil a boca disfarçar o que não é inglês, o que é português. Na imagem real é mais complicada, pronto. E habituai-me muito a essa situação. E portanto, agora sempre que vamos ver um filme de animação, escolhemos sempre a versão dobrada. O que hoje... Eu não sei se foi a Cristina Cavalinhos, que eu já criei também eventos de cultura pop. E a Cristina Cavalinhos foi uma das nossas convidantes. Eu não sei se foi ela que me disse. Ou que disse até num painel do nosso evento. Que estava um bocadinho triste com a indústria da dobragem, porque há uns anos, há uma década para cá, ou ficar um bocadinho mais com o aparecimento das Disney, não sei o quê, porque antigamente ficam tudo em brasileiro, não é? Português do Brasil. Começaram a convidar pessoas que não são da dobragem, que nunca fizemos dobragem na vida, só por serem nomes conhecidos. Alguns nem são atores, são apresentadores. Exato. E começaram a ter esses nomes só para ter nome na ficha técnica e para dar nome ao filme. Tirando o trabalho a verdadeiros dobradores como ela, que fez o Dragon Ball e fez outras coisas antes disso, fez a Sailor Moon. Portanto, muitas séries de animação. E essas pessoas ficaram um bocadinho para trás. E foram Rui Unas, e foram Nuno Marcos, que nunca foi um ator sequer. Tiraram o trabalho de dobradores profissionais. Qual é a sua opinião relativamente a isso? Eu acho que a estratégia está errada. Acho que a estratégia dos produtores em Portugal está errada a esse nível também. Porque não são as que eles chamam de star talent que levam as pessoas a cima. E por mais que os números digam isso, não conseguem ter uma atitude diferente. Eu dou um exemplo. Nós dobramos um filme, que é o Alvin e os Esquilos 2, se não me engano, que a seguir ao Rei Leão, que foi o filme mais visto até agora em Portugal, a seguir ao Rei Leão foi o filme mais visto até hoje. Não teve uma única star talent, não teve pouquíssimas entrevistas, teve uma promoção muito reduzida, só que os meninos conheciam da série, conheciam dos desenhos animais, conheciam não sei o quê, e foram em massa ao cinema. Portanto, aquilo foi um filme, está a ver, foi o segundo filme mais visto até hoje no cinema, teve números incríveis. Dobramos também aqui alguns filmes, por exemplo, o Rio, o Rio 1 e o Rio 2. Deve uma star talent, mas na altura até ninguém era uma star talent, que era o FF, que não era propriamente na altura, estava a começar a carreira praticamente. E, no entanto, também foi um filme muito visto. Portanto, eu acho que essa estratégia de levar a star talent é um bocado desparatada. Assim como acho a estratégia de dizer, ah, é um filme feito com a voz original do Jeremy Irons. Os meninos querem lá saber quem é o Jeremy Irons. Não faz sentido, quer dizer, eu acho que a boa estratégia de publicidade e de promoção de um filme é o produto em si, a dizer, olha, este é o Dardacão, não sei o quê, que é aquele personagem que fazia isto, fazia aquilo. Mas eu não dirijo uma empresa, uma produtora de cinema. Mas acho que essa estratégia está toda errada, não é por aí que as pessoas vão mais, porque quanto muito há um pequeno nicho de espectadores mais atentos, que se calhar vai porque é a voz do Rui Unas, porque gosta mais do Rui Unas, mas é uma coisa muito pequena, são números muito reduzidos, não se justifica. E como tal, agora, o facto de estar a convidar as chamadas star talent, portanto, fora do circuito dos atores dobrados, eu também não, sinceramente, também não me choca. Até porque às vezes as coisas funcionam, há personagens... Falou de Nuno Markle, Nuno Markle tem uma outra personagem que eu já vi muito engraçada, muito bem feita. E se isso contribuir para que mais gente fale de dobragem e mais gente goste de dobragem, que seja. Porque agora também existem, com entrada do cabo, há N canais de animação, portanto, há muito mercado de dobragem neste momento. Sim, sim, eu acho que neste momento não. Mas se calhar nunca fica aquilo, é pá, gostava de fazer um filme da Disney e nunca fiz. Ah, sim, pronto, mas isso é o do caso que acabemos de fazer, não é? Eu também gostava muito de ter feito, por exemplo, eu fiz o Scrooge, gostei muito, foi uma experiência muito boa da DreamWorks. Gostava muito mais, gostava de fazer muitos mais, paciência, pronto, o que é que se há de fazer? Nós somos os atores e os dobradores, que são das poucas profissões que estamos a ser constantemente e sempre avaliados. Temos uma avaliação contínua. Falar um bocadinho de que às vezes resulta, eu por acaso acho que resultou bem, no caso do Toy Story, o Miguel Angelo, que nem sequer é ator, é cantor, e acho que faz um bom Woody. Não consigo já imaginar o Woody do Toy Story com outra voz com a voz do Miguel Angelo, portanto, até resultou nesse caso. E nós, por exemplo, tivemos aqui no Porto, às vezes há fenómenos desses, que são fenómenos, não é comum, não é? O ideal para ser dobrador é ser ator. E porquê? Porque para ser dobrador tem que se sincronizar bem com o tempo, não é? Mas para além disso tem que estar preocupado com a interpretação, com a dicção, pronto, e se for ator há duas partes que já estão arrumadas, que é a interpretação e a dicção. Depois só tem que se concentrar com o sincronismo. É por isso que é mais fácil um ator fazer dobragens do que a maior parte das pessoas, e preferencialmente trabalharmos com atores. Mas, por exemplo, aqui na Sonora já tivemos dois ou três casos de pessoas que não eram atrizes nem atores, que chegaram do nada, e que, por exemplo, uma delas, que foi Susana Menezes, que agora até está na direcção de um teatro em Lisboa, que se revelou uma dobradora incrível, 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 extraordinária, tinha um talento enorme, e foi uma pena ter deixado de fazer, porque era uma extraordinária dobradora, entendia tudo, fazia quase takes à primeira, era uma dobradora incrível, como eu acho que nunca tivemos até hoje. Os vossos, neste momento, estão mais na parte da direcção, ou ainda continuam a fazer muita voz também? Não, estão mais na parte da direcção, agora, estão mais... Não quero dizer que não façam ao outro... É, só pensa assim, um pouco de roubo, e que está a se fazer. Exato, e condizente com a minha idade, não é? Claro. Já não consegue fazer crianças. Exato, nem crianças, nem adolescentes, nem provavelmente nenhum Romeu, não é? O meu Romeu já é um Romeu devagaço, já não dá. É claro. É uma das limitações. Claro, vamos envelhecendo e vamos também habituando. Não é como no cinema e na televisão, quando o gato vai envelhecendo, é o galã, depois passa para o pai, depois passa para o avô, não é? Exato, exato. Até deixar de fazer, não é? Exato. É um bocadinho assim. Mas eu não sabia que... Eu fiquei muito admirado quando descobri a Canção Norte através do Jorge Mota, nem sabia que existia algo, e que esta voz, confundível seria cá do Norte, nunca trabalhou em Lisboa, em estúdios em Lisboa. Sim, por exemplo, os crudos fizemos em Lisboa, na ONER, e também já na altura, os Friends, fiz uma pequena participação nos Friends, que na altura foi dobrado nos anos 90. Sim, para a TVI, estava a ter a falar... Para a RTP, para a RTP. Foi na RTP? É, em França, foi na RTP. Ah, foi na RTP, ok. Foi aquelas tentativas de dobrar na imagem viável que não resultou. Sim, mas não resultou porque criou-se, nos anos 90, criou-se um erro, caiu-se num erro um bocado, um erro, não é grave, porque, para o amor de Deus, nada disto é grave, mas não é um erro óbvio que foi, tentou-se fazer adaptações, os próprios atores tentaram criar a sua própria interpretação, isso é a pior coisa que se pode fazer em dobragem. Quer dizer, a dobragem é, pura e simplesmente, um karaok, só que, ao invés de ser de música, é de interpretação. E não devemos fazer adaptação nenhuma. Se a personagem se chama Peter, é Peter, acabou, em português. A única coisa que faz a dobragem é transformar a comunicação que é feita em inglês, ou francês, ou em alemão, transformá-la em português para ser entendível pelas pessoas que não dominam a língua original do filme. Tudo o resto, temos que manter como está no original. Se é a praça de St. James, é a praça de St. James, não é a praça do Rússio, nem... E havia isso nas... Havia, 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 assim, algumas... Mas houve um caso que, se resultou, foi o Dragon Ball, que foi muito adaptado e tinha muitas piadas... Pronto, mas isso aí, exato, mas isso aí era um desenho animado e... E bastem são à tarde. Exato. Está, está, está. Está? Está a gravar. Está. Isso aí era um desenho animado e dava para brincar, pronto, dava para brincar. Era uma coisa completamente fora. Agora, por exemplo, um filme. A personagem chama-se Peter. A gente fala, Pedro, não é? É Peter, porque o filme é em inglês. Isto é a mesma coisa pegar numa tela do Psicácio e vamos agora fazer uma cópia. Ah, mas o vermelho, vou pôr um bocado de laranja porque o pessoal aqui não gosta muito do vermelho. Não, se vai fazer uma cópia, tem que ser vermelho também. Eu, por acaso, já vi há, ainda, há relativamente pouco tempo, uma série recente de animação qualquer que passava-se nos Estados Unidos, não sei se era da Disney até, e vão pagar de tomar lá 5 euros, em vez de ser 5 dólares. Pois. E já achei aquilo estranhíssimo. Pois. E é uma coisa recente. Pois. Não foi de anos 90, portanto. Quer dizer, nós sabemos que aquilo em Nova Iorque ninguém vai passar 5 euros. Exato. Vai passar 5 dólares. Exato. E é, principalmente os adultos, ficam um bocadinho estranhos. É, fica-se logo, é. Mas, até relativamente à cena dos Star Talents, eu queria só fazer, voltando só um bocadinho atrás, nós colocamos no Central Comics no nosso site, geralmente em quase todos os filmes de animação que, só de cinema, porque se for de séries, nunca mais, só fazíamos isso. Então, com uns canais, como eu falei, não só fazíamos. Mas, quando há um filme, mas tendo um filme, nós pedimos sempre à distribuidora a ficha técnica de dobragens. Por acaso, há sempre muitas visitas para ver quem são as vozes originais, as vozes portuguesas da dobragem. Mas, quem vai ver isso são os pais. São, ou seja, levam-nos filhos. Eu conheço esta voz. É onde? Está o meu de abrir um filme e eles me deram-me, se calhar, na zona de cinema, para agora, está levando-me ao encontro. Pronto. E, realmente, nós temos muitas visitas. E tem, agora, por exemplo, o Super Mario está a ser a recordista de hits, de visualizações. Porque há muita gente que sabe quem é a voz do Super Mario, do Luigi e da Princesa Pidge, mas quem vai ver é os pais, não vão ser as crianças. Ou seja, lá está, como disse, as crianças não querem saber quem são as vozes. O meu filho tem 14 anos e, às vezes, estamos a ver qualquer coisa. E eu estou curioso para saber quem é. Eu conheço esta voz. Para lá. Eu conheço isto. Não é não sei quem, não sei quem. É aquilo que fez não sei o quê. Vou ver. Está que para o tempo ver um filme, não sei o quê. Isto deve ter a ser para nada. Ver um filme. Então, portanto, só um bocadinho aqui de contexto. Muito bem. Neste momento, estão com algum projeto que podem contar? Pois, a Zebragem também tem essa particularidade. É que assinamos contratos de confidencialidade, não podemos divulgar. Até porque qual foi o último que fizeram, então? O último que fizemos de desenhos animados, nos vimos para o Gino Jam. Temos feito uma série de coisas. Hoje em dia. Mesmo o Ruka. Não, o Ruka foi para nós. Mas temos feito muita coisa mesmo. De filmes. Ah, fizemos agora a Mia, que já estreou no seu ano. A Mia. Aliás, quando eu vim cá, estava uma atriz. Exato. A devorar a Mia, exatamente. Fizemos a Mia agora, que estreou a semana passada. Sim. E que também é um êxito, eu não fazia ideia. Mas é um... Tenho espécie de tensões no país inteiro e fiquei estupefacto. Nós já fizemos as três ou quatro séries que passaram a cá em Portugal. Fomos nós que as fizemos. E quando nos entregaram o filme, disseram, mas queremos com o elenco da série, por favor, não mudem as vozes. O elenco da série, mas o elenco da série são atores normais. Se é um filme assim, contente da projeção, pensava eu que eles iam querer estar tal. Não, não, queremos o elenco da série, porque a série é um êxito. Pois. Então, depois é que descobri que a série é um êxito à audiência. É, às vezes acontece um bocadinho isso quando há séries e depois nos filmes são outros atores e os fãs ficam um bocadinho aborrecidos com isso. Os fãs mesmo, os seguidores, aliás, fizeram agora a recuperação até do Digimon e foram buscar muitas das vozes originais. Nós também fizemos uma reportagem sobre isso. Foi feito com o estudo de Kimbae, esse filme, que ficou malzinho nas boteiras, porque a distribuidora realmente não quis saber do filme. Aquilo foi quase a pedido de fãs e dos dobradores que fizeram a dobragem para ser distribuído no cinema em Portugal. Mas quem foi, adorou, porque recordou os anos de 90, porque é que ele dava no Batatuno. Dava no Batatuno, que foi um sucesso no TV, e recordarem as personagens e as vozes originais portuguesas daquela altura, e todo dia acho que os fãs dão mesmo muito valor a essa... Pois dá, pois dá. E se calhar, às vezes, os atores, às vezes, nem têm noção e depois que só descobrem quando vão fazer, vamos fazer um filme e queremos... Ah, a sério, não é? É isso, exato. Passaram tantos anos. É mesmo. Mas, pronto, é engraçado. E também não tenho mais perguntas para fazer. Não sei se deve estar alguma coisa a mais... Eu ia contar os projetos futuros. Os futuros não pode dizer... Não posso dizer. Tem segredos de justiça, então? Ah, só tenho uma pergunta. Faz publicidades também? Já fizemos muita publicidade. Ultimamente, cada vez mais. Cada vez estamos mais centrados só na dobragem. Porque quando apareceu o streaming, o trabalho ficou, de repente, muito intenso, de um dia para o outro, quase. Então, fiz alguma coisa para a Netflix, para o canal de streaming, já. Ah, sim, sim, para a Netflix, temos feito muita coisa para a HBO, para a Amazon, para quase todos os streamings, temos feito a HBO, a Netflix, Disney Plus, Disney Plus, também. Se calhar a Sky ainda não. A Sky ainda não. A Sky ainda não. Aquelas ainda não. Aquelas da Nickelodeon, que juntou a Nickelodeon com a Viacom, não sei o quê. Não, é a Sky e o quê? A Sky e Prime. A Sky Showtime. Ah, não, ainda não. A Sky Showtime ainda não. A Sky Showtime ainda não. Esses ainda estão a crescer. Esses ainda estão a crescer. Mas pronto. Até porque também cheguei a ver uma série de animação dobrada no Netflix, já nem sei qual foi, em animação. Mas nem vi, depois não vi quem foram as vozes no final. O Mobility ainda era um bocadinho mais novo, ele deixou de ver isso. Eram os carrinhos falantes. quase como o Carros, mas eram muito pessoas também curtas, de 5 a 10 minutos, mas nem sei quem fazer, acho que não havia se dar talento nenhum, mas estava bem dobrado, estava bem feito, tinham vozes muito fofas, e ele até gostou muito pelas vozes serem fofinhas, porque os projetos sempre são fofinhas. Nós dobrámos uma série com carros para, assim, com... Netflix? Netflix. Então foi essa. Episódios pequeninos, 5 minutos, 10 minutos. Era, era. Então pronto. Então eu cheguei a ver as primeiras duas temporadas com o Amiúdo. Entretanto já fizeram uma terceira, acho eu, mas... Sim, sim. Ele cresceu já no que chameu mais daquilo. Claro. Que é outra coisa também, não é contra a dobragem, o produto, pensando na produção cinematográfica ou de animação como um produto económico, de valor acrescentado, tem uma mais-valia muito interessante, que é o público cresce, portanto, e está-se sempre a renovar, sem precisar de fazermos grandes investimentos. Isto é, imagina, faz uma animação. Uma animação, uma boa animação. Sim. É um êxito na franja entre os, por exemplo, os 5 e os 11 anos. E que esses 5 anos, esses 5 e 11 anos, desinteressaram-se. Não se esquecer até que há mais. Exato. Estão se apanajando. Estão se apanajando. Estão se apanajando. Estão se apanajando. Exato. E pode continuar. Portanto, depois há duzentos animados que ficam internos. Sim, sim. No outro dia admirei-me. Estava a fazer zapping e no canal 2 estava a dar, não sei se conhece, o Era Uma Vez a Vida. Sim. É uma coisa que já tem, não sei quantos anos. São quantos anos, aquilo. Feito o braço das primeiras coisas duradas que eu via. É incrível como aquilo ainda funciona. Ele também é didático. Eu gostava muito daquilo, porque aquilo era uma coisa didática, de forma cómica, de uma forma muito bem contada. Na RTP2, claro que a RTP2 tinha a ver, mas pronto, ainda estava a rodar ainda essa série. E, portanto, por isso é que houve muitas reposições, por exemplo, da Glocomotiva de Tomas. Sim, sim. Houve reposições, reposições, porque há sempre novas gerações a aparecer e sempre a aparecer aquilo. Exato. É um produto que é inesgotável, quase. É. Sempre com a fita. Exato. Enquanto aquilo durar... Enquanto aquilo, se passarem para digital, aquilo dura para sempre. Exato. Olha, muito obrigado por este bocadinho. Foi um gosto muito grande.